Uma roda! É, uma roda! Toma aí, toma aí! Se me desviar, nada mais te tocar Jogue fora seus livros e o que mais encontrar Escondido no armário, embaixo dos seus moletons Entre frases musicadas, solfejos e semitons Coleciono uma porção de olhares e alguns toques em minhas mãos O silêncio na hora acerta e alguns remédios para a solidão Eu já nem lembro bem do som da sua voz Faz tanto tempo que eu nem sei mais Se eu quero lembrar Já não ouço os mesmos discos E há canções que eu não ouço Na estante eu coloquei Mais livros e alguns móveis Mudei de lugar Não que não faça mais sentido Só resolvi deixar pra lá Algumas cartas, amigos perdidos E alguns olhares que não vão voltar Eu que não faça mais sentido Só resolvi deixar pra lá Alguns abraços, corações batidos E alguns costumes que não vão voltar Eu já nem lembro bem do som da sua voz Faz tanto tempo que eu nem sei mais Se eu quero lembrar Já não ouço os mesmos discos E há canções que eu não ouço E há canções que eu não ouço Agora, agora Agora Eu já nem lembro bem do som da sua voz Faz tanto tempo que eu nem sei mais Se eu quero lembrar Já não ouço os mesmos discos E há canções que eu não ouço E há canções que eu não ouço Eu não ouço Eu não ouço Cantar Se um dia Nada mais te tocar Faz tanto tempo que eu não ouço 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 Faz tanto tempo que eu não ouço